Bom dia, meus amores! Vamos começar a nossa aula? Então, peguem o caderno de português, o azul, e o livro de geografia. Nós vamos começar com português. Primeiro, faço o cabeçalho, liceu, coração de Jesus, São Paulo, dia, mês, ano, tá? Terminei, eu vou pegar revistas, jornais, ou eu posso também usar a internet, tá? O tema é linguagem não verbal e linguagem verbal. Pra quem não lembra, linguagem não verbal, olha só, é quando eu tenho imagem de algum símbolo que representa alguma coisa, mas não tem escrita. Por exemplo, aqui, essa imagem, proibido fumar. Tá escrito proibido fumar? Não está escrito, mas tem uma imagem que me remete a isso. Então, a linguagem não verbal é algum símbolo, né? Por exemplo, aqui, placas, cores, que representa algo, mas sem escrita. Aqui eu trouxe uma linguagem verbal, que é algo escrito ou falado, tá? Então, aqui, ó, eu trouxe uma linguagem verbal escrita, uma placa com algo escrito. Atenção, não pise além da faixa amarela. Ou, aviso, não pise na grama. Aviso, não fume nessa área. Tá vendo que aqui tem escrito, ó, não fume nessa área? Aqui é uma linguagem verbal. Aqui, ó, proibido fumar, mas uma linguagem não verbal, porque não tem escrita, não está ninguém falando. É só uma imagem que está representando isso. Entenderam? Então, vocês vão na revista, ou em jornais, ou até mesmo na internet, igual eu fiz aqui, ó. Peguei da internet. Vou recortar e vou colar no meu caderno, do jeitinho que vocês acharem melhor. Tá bom? Agora, vocês vão começar a fazer geografia. Em geografia, vocês vão abrir na página 30 e diz assim. Olá, meu nome é Gabriel. Além de minha família, eu pertenço a outros grupos em lugares onde eu posso conviver com muitas pessoas. Quer saber quais são esses lugares? Então, vocês vão observar a imagem. Olha os outros grupos que o Gabriel convive. Na luta, na sala de aula, em um parquinho, na igreja. Então, além da família dele, ele também convive com esses tipos de grupos. E eu acredito que vocês também, né? Além da família de vocês, vocês convivem com os amigos da escola, com os amigos até que moram próximo à casa de vocês. Então, a gente tem vários grupos que a gente pertence. Não só a nossa família. Na página seguinte, na página 31, diz assim. Um grupo muito especial são os amigos. Por isso, brincar com eles é muito bom. Leia este texto com a ajuda do seu professor e depois circule as palavras relacionadas às brincadeiras. Então, eu vou ler o texto e depois eu vou pegar o meu lápis grafite e vou apenas circular as palavras que relacionam à brincadeira. Por exemplo, o futebol, é uma brincadeira, a queimada, a pipa dourada, eu vou circular a pipa, dourada não. Ele só está dizendo que a pipa é dourada. A boneca sapeca, vou circular a boneca, sapeca não. A TV, eu e você, no esconde-esconde, eu no armário, a figurinha, ciranda-cirandinha, gira a roda, pula a bola, a bola, a bola. Então, eu vou pedir para a mamãe ler novamente comigo esse texto e vou circular apenas as palavras que relacionam à brincadeira. Tá bom? Depois, na questão 2, ele fala assim, Descubra e escreva quais brincadeiras seus familiares costumavam brincar quando crianças. Comparem com as respostas dos seus colegas. Não tem como a gente comparar agora porque a gente não está indo para a escola, né? Mas, na volta, a gente pode comparar depois, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir ajuda para o papai e para a mamãe ou quem está ajudando vocês em casa para escrever a brincadeira que eles faziam quando eram crianças, tá bom? E por hoje é só, a gente termina por aqui. Então, tenha um ótimo final de semana e até semana que vem. Grande beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho